Roberto Brandão, meu amigo, obrigado, parabéns primeiro pelo seu serviço aqui no Praça São Lourenço com a nossa degustação de champanhe, que teve uma presença maciça, quase que faltou champanhe, gente dividindo tartas, foi sensacional. E entre 15 amortas de champanhe, quem foi que saiu campeão? É o Camille Bonville, Bland de Bland, o Camille Bonville, quem é que traz? Enovice, Edonice que traz, fantástico, olha, muita qualidade, não? Vocês não tem aqui na carta? Por enquanto não. Por enquanto não, mas vamos recomendar, né, porque, puxa, entre 15 amortas sair em primeiro lugar não é fácil. A qualidade é excepcional. E tinham coisas maravilhosas, hoje foi apertado com, nossa, dois pontos entre 15 champanhe, não é brincadeira, né? Obrigado, obrigado, hein, Roberto? Muito obrigado.